Música Filo de 10 a 27 de junho Música O conflito entre israelenses e palestinos ocupa espaço na mídia mundial, divide opiniões e provoca o público sobre a necessidade da paz. A guerra contemporânea e a relação entre homem e violência inspirou a companhia Amok Teatro do Rio de Janeiro a criar o espetáculo O Dragão. Música A história é contada por meio do olhar de dois palestinos e dois israelenses de suas trágicas histórias e de suas humanidades expostas. A companhia aborda a intimidade da dor provocada pela guerra. Essa noite, eu gostaria de fazer escutar uma outra voz de Israel. Existem muitas vozes em Israel. A montagem é a primeira parte da chamada trilogia da guerra, que tem como sequência o espetáculo Cabum, que também faz parte da programação do Filo 2010. Música O projeto é resultado de debates realizados durante o Encontro Mundial das Artes Cênicas, onde estiveram presentes pessoas do Irã, Iraque e Israel, países que vivenciam atualmente a situação de guerra. Como fazer teatro nas zonas de conflito? Como abordar a temática da violência? Música Para responder essas questões, o grupo utiliza recursos do teatro documentário e também a técnica mímica corporal dramática, que coloca o ator e a linguagem física no centro do ato teatral. Música Em seus espetáculos, o Amok Teatro aborda temas contemporâneos, sem perder de vista a construção de uma forma poética. A interpretação é para o grupo um campo aberto a experiências, a pesquisa de linguagens cênicas e ao diálogo com as questões fundamentais de nossa época. Quem assiste a trilogia consegue imediatamente relacionar a violência da guerra com a violência urbana. É o encontro entre grupo e público que mantém o teatro vivo. Música Filo, de 10 a 27 de junho.